Eu fiquei muito satisfeito quando soube que o jornal A Bola ia também ter uma televisão. E depois fiquei um bocado desgostoso porque não era aquilo que eu pensava. Mas agora parece-me que vai ser. Ou seja, que a televisão também dê os resultados e algumas provas de atletismo que nunca deram. A televisão portuguesa nunca deu o campeonato de Portugal de atletismo. Deu todos os campeonatos. O de atletismo nunca deu. Que foi a única modalidade que deu medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Queria desejar sucesso à Bola TV e espero que com este novo canal passe mais reggae na televisão. Eu acho que é um projeto importantíssimo porque vai dar esse conhecimento às pessoas. Vai dar informação acerca das modalidades. As pessoas vão poder conhecer um bocadinho mais e apaixonar-se pelas modalidades que são tão bonitas. para além do futebol, como é o caso dos trampolins. Espero que as pessoas vejam e gostem e que venham praticar um bocadinho também. Gostaria de ver mais modalidades. Abranger diversas modalidades de Portugal. Para o próprio povo saber aquilo que existe. Porque eu acho que há uma falta de informação. E as pessoas não têm conhecimento das modalidades que existem em Portugal. E que estão a ser praticadas neste momento em Portugal. nomeadamente a minha modalidade que são os trampolins. Acho que as pessoas não sabem o que é um trampolim. E isso entristece-se muito porque nós damos muito do nosso dia-a-dia. E abdicamos de muita coisa. E depois as pessoas não têm o conhecimento necessário para gostar sequer da modalidade. Eu espero que a nossa televisão, a nossa, quando eu digo a bola, eu considero-me ainda também que fui muito bem recebido sempre, muito trabalhei, gostei muito de trabalhar na bola. E fico satisfeitíssimo porque espero que a televisão dê a bola, dê resultados do atletismo, resultados do handball, do basquetebol, da ginástica, etc. Portanto, e isso eu fico muito contente se isso acontecer.